Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seis... e dezessete. Acorda, amor, tá na hora. De que, gente? De fazer a vida. Bora! Fazer que vida. Bom dia pra mim, assim, meu... E como ele acorda? Acorda assim, essa é loucura Eu acordo assim, mamãe Eu acordo assim, eu sou muito fofinho Eu sou Bom dia, é assim que a gente acorda Numa segunda-feira Na verdade, eu já estava acordada desde 5 e meia E o Bruce continua querendo carinho Gente, eu continuo querendo carinho, mamãe Eu acordo assim Oh meu Deus Ele é assim Eu já fiz a minha leitura da Bíblia do dia Já fiz a minha meditação E já tomei minha água com limão E aí agora eu vou preparar meu café Dar a comidinha pro Bruce Vou me arrumar E vou descer pra sair com ele E assim começa um dia E é um belo dia, muito bem aproveitado E depois eu vou fazer mais coisinhas E já eu volto Bora lá Olha, a gente já está Estamos passeando Já está claro Já fiz o dia Olha o desespero Pula o cachorro Agora partiu, partiu Academia Já estou com meu celular Meu fonezinho Minha garrafa de água E bora malhar Já são 7 e 46 Bora Aê Acabei de sair da academia Estou Vermelhita Mordita E Suada Mas está ótimo Agora são Deixa eu ver aqui São 8 e 40 Uma hora De academia E meu dia agora Vai começar É o meu primeiro vlog Me fala o que você está achando Deixa aí nos comentários Tu gosta de vídeo assim, hein? Fala pra mim Ai Cansei Bora lá Bora lá Será que o dia ainda tem mais coisa Minha mãe ainda não acabou Vou tomar um banho E arrumar pra sair Aê Quinta pronta Estou pronta Pra começar o dia Disposta Bem humorada E mais uma semana Está começando E agora são o que? Nove e pouquinho Eu já fiz Tudo isso Que eu já mostrei pra você Em outro vídeo Eu vou explicar O porquê de acordar tão cedo E mostrar pra você As vantagens Que isso pode trazer Pra transformar a sua vida Então pra acompanhar tudo Se inscreve aí no canal Deixa seu like Marca o sininho Pra você saber Quando tiver esse vídeo novo E aí Você vai entender Como transformar Toda a sua vida Acordando mais cedo Bora lá